Eu sou você e vocês, eu não vou dar a mim! Barra! Eu sou o gentil que gosta de tomar uma Passou de barra de foie A meus amigos os perigos a doer Não goste de falar com que a gente curte pra valer Mas a mulher é perifilhando comigo Dizendo ela que só quero a condição Vem a menina cantando pra mim Não tem que ser e não vou dar Eu não vou não 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 Pode me chamar que eu não vou não Eu tô aqui no santo Olha o que eu não vou não Eu vou te dar conta Paga! Alô, galera! Eu sou o gentil que gosta de tomar uma Gosto de barra de foie A meus amigos no meio da mulher Como a gente bateu cada dia de noite pra valer Mas a mulher é perifilhando comigo Dizendo ela que só quero a condição Ficar em canção 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 Legenda por Sônia Ruberti